Senhor prefeito, dê um jeito de imediato As ruas da cidade estão cheias de buracos Todos os dias quebra carro pelas ruas E o povo anda chiando, dizendo que a culpa é sua Estou falando em nome da sociedade Eu sei que dói a verdade, talvez o senhor não goste Mas ontem mesmo eu vi a viola em caco Fui desviar de um buraco, acabei enchendo um poste Senhor prefeito, não dá mais pra suportar Pelas ruas da cidade tem buraco pra danar Buraco aqui, buraco ali, buraco lá Seu prefeito tem a dó, desse jeito assim não dá Buraco aqui, buraco ali, buraco lá Seu prefeito tem a dó, desse jeito assim não dá Falta um prefeito na prefeitura moçada 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 Minha gente está faltando emprego Falta também o sossego na vida de muita gente Como é que vai pra frente com essa turma atrapalhada? Dessa vez precisa dar uma virada Falta um prefeito na prefeitura moçada Falta um prefeito na prefeitura moçada